Eu estou aqui com uma grande amiga, uma pessoa super atuante nessa cidade que vive fazendo festa, vive fazendo eventos e ela está à frente desse evento há cinco anos. Conta um pouquinho a história desse evento, Cecília, que hoje esgota, né? É, graças a Deus, ontem não tinha mais convite, até porque tem essa parte da louça e tudo, né? Então a gente fica preocupado para que as pessoas venham tomar o café da manhã, tem um lugar para sentar, sabe? Tem a louça certinha para ela, então a gente tem essa preocupação. É um carinho, né? Isso é um carinho muito grande. É um carinho, eu falo para as pessoas que é assim, um evento quando você organiza, você não vai servir em copo de plástico, né? Você não vai colocar o suco com a caixa, então eu tenho essa preocupação de ter louça certa para cada prato, no caso aqui são copos, né? São os talheres, porque realmente eu quero que as mulheres cheguem aqui e falam assim, isso é para mim? Nossa, tudo isso é para mim? É essa carinha que eu quero que as mulheres façam. É, realmente, e conta um pouquinho da história desses cinco anos. Foi lá na presidência do MUG que tu me contasse, não é isso? Conta um pouquinho como foi chegar a essa estrutura, a toda essa grandiosidade que nós temos hoje. Então, quando eu comecei aqui, era uma coisa muito simples, né? Então, quando eles me contrataram, eu falei, olha, vai ter que ser do meu jeito, pode ser? Aí eles falaram, tudo bem. Então, eu queria que tivesse toalhas nas mesas, né? A louça certa, uma atração musical, esse carinho todo que vocês veem hoje aqui. E aí começou assim, os patrocinadores queriam participar, as lojas. Então, hoje a gente tem loja de salto, a gente tem loja de outras cidades, de capivaria aqui, expondo seus produtos. Então, isso também movimenta muito. Eu vejo assim, as pessoas comprando, conhecendo os espaços novos, como clínica de estética. Então, todos os expositores são com produtos voltados para a mulher. E esse carinho, gente, como ela estava falando, esse carinho, ele se traduziu, ele traduziu nesse evento maravilhoso. Olha, eu vou confessar uma coisa, Cecília, eu cheguei aqui, hoje eu atrasei uns 5 minutos, 10 minutos. Eu acho que o Rodrigo até está meio bravo comigo. Eu atrasei esse pouquinho, eu não consegui achar até lugar para estacionar. E todo mundo muito feliz. Eu fui estacionar um pouquinho longe, eu sou sócia, não pude entrar no estacionamento, lotado. E olha, todo mundo feliz, todo mundo vindo para cá com sorriso nos lábios, todo mundo comemorando esse Dia da Mulher. Então, eu vejo assim, a diretoria do clube também está muito feliz, porque é um evento que as mulheres esperam todo ano, né? E todo mundo quer participar. E a gente também não tem nem mais espaço para expositores, você viu, né? Está lotado, graças a Deus. Então, assim, é um evento para expositores, para as convidadas e também para as associadas do clube. Bom, e para quem não veio, ano que vem, pegue o seu ingresso cedinho, porque senão esgota. Tá bom, obrigada, Cecília, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Bom, gente, eu estou com uma mulher empresária, aliás, hoje aqui é uma vitrine de empresárias e empreendedoras. E é exatamente isso que a Laila é. Tudo bom, Laila? Parabéns, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho sobre a história, sobre a história da empresária Laila. Bom, a gente chegou em Dayatuba com armazém dos sabores, trazendo uma loja com muita variedade de produtos a granel e também produtos especiais, que é zero lactose, zero glúten, zero açúcar. Então, chegamos em Dayatuba há seis meses, é a nossa segunda loja, a gente já tem uma outra loja no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, perto de Ribeirão Preto. E a gente apostou em Dayatuba por ser uma cidade muito próspera, que a gente sempre ouviu falar muito bem de Dayatuba e eu estou amando morar em Dayatuba. Está sendo maravilhoso. Bom, gente, vocês perceberam bem, mulher é assim mesmo. Ela veio de Ribeirão Preto, ela está aqui e ela é uma nova cidadã em Dayatubana. Com certeza, e estou amando ser uma nova cidadã em Dayatubana. Estou amando a cidade. Sucesso para ti, Laila. Obrigada, Tânia. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Venham visitar a loja. A gente está perto do barco do Parque Ecológico, na Fábio Barnabé. Bom, gente, agora estou aqui com três gerações de mulheres incríveis. Três gerações de associadas no Dayatuba Clube, desde muito... Desde que nasceram. Desde que nasceram. Dona Neide, a Bárbara e a Lara. Eu vou começar por ela, que eu conheço há muito tempo. Tudo bom, Dona Neide? Tudo bom. Que homenagem linda, mulher. Nossa, muito linda. Eu venho todo ano. Hoje, nossa, agora já estou com 81 anos, mas eu continuo vindo. E firme e bonita. Linda de morrer. Obrigada. E aí, Dona Neide, quantos anos sócia do Dayatuba Clube? Gente, ela é mãe também daquele que vocês conhecem bastante, que nós já falamos com ele várias vezes, do Humberto Panzetti. Olha, o meu marido ficou sócio ainda quando nem existia. comprou... Meu pai foi sócio-fundador. Foram os 100 primeiros títulos. Olha só, gente, que bacana. Quando ele ajudou a pagar todo esse terreno para construir o clube. E até hoje. E o clube era lá no centro, né? A sede. Era bem no centro. Eu peguei esse tempo. É, o meu filho também. Humberto, Virgila, a Bárbara, não sei. É assim, hein? Pegou? A Bárbara pegou um pouquinho de piso 2, tenho certeza. Ai, gente, uma vez eu fui no desfile, essa mulher estava maravilhosa. Não, ainda é a Tuba Clube, lá no centro. Ai, a gente amava fazer os desfiles com o Bego. Ai, era uma delícia. Eu peguei bastante piso 2, a gente frequentou muito tempo lá. O Garota começou lá. O Garota, ela foi Garota. Ainda é a Tuba Clube. Ai, a gente amava aquele espaço. E aqui, desde o começo. Como a gente mora pertinho, a gente vinha. Meu pai ajudou na obra. Então, assim, o Indaiá faz parte da nossa vida. A gente cresceu aqui dentro. Eu falo isso para a Lara. Aproveita o clube, que a gente cresceu aqui dentro, Tânia. A gente tem um amor por esse clube. A gente sente um pouquinho a nossa casa. Eu entendo perfeitamente, porque quando mudei para cá, minhas filhas também, eu diria que elas cresceram aqui. Cresceram aprontando, mas enfim, cresceram. E aí, Lara, conta um pouquinho para mim agora essa experiência de ser essa nova geração que está chegando aqui no clube. Quanto você curte o Indaiá Tuba Clube? Ai, a gente aproveita bastante o clube. Vem com a minha mãe, a gente vem na academia, tudo. Vem sempre nos eventos que tem, ano novo, dia das mães, dia da mulher. E a gente vem todo ano também aqui no Café da Mãe, dia da mulher. A gente ama muito e a gente está sempre junto aqui. Bom, gente. Olha, eu vou falar uma coisa. Para mim, hoje, coroou o Dia Internacional da Mulher. com essa entrevista tão emocionante. E eu estou emocionada de verdade. Aquilinha. Bom, agora eu vou entrevistar uma parceira nossa, da Capodarte, a Érica, que vocês já conhecem. Nós fomos lá na inauguração. Há quanto tempo mesmo foi a inauguração, Érica? Há seis meses. A gente abriu a loja dia 30 de agosto. Então, gente. E aqui, realmente, é onde a mulher enlouquece, não é, Érica? A mulher pira. Uma das maiores paixões da mulher é o sapato, né, Érica? E a Capodarte traz uma qualidade incrível. É verdade, Tânia. A gente veio com uma matéria-prima de qualidade, né? Peças em couro. A gente já está com o preview de inverno na loja, que é uma lindeza, uma peça mais linda que a outra, as cores de inverno. Então, está tudo muito lindo. Eu já fiz no meu Instagram algumas imagens desse pré-lançamento de inverno. Agora, me conta uma coisa, vem muito coturno por aí, eu adoro, bota, eu sou enlouquecida. É, o coturno é uma das tendências fortes para o inverno, além dos metalizados, as cores mais terrosas, né, então, é grandes coisas, coisas maravilhosas que tem vindo por aí. Bom, gente, eu sou suspeita para falar, porque eu sou fanzoca, eu sei que vou enlouquecer agora com a chegada das botas, os coturnos, principalmente as botas, mas então vocês já sabem, lá naquele, dá um pulinho lá para vocês conhecerem. Bom, gente, nesse meu giro aqui no Indaiatuba Clube, delícia de evento, eu encontrei uma grande amiga e parceiraça de pouco tempo. Tudo bom, Rosi? E aí, Alamoni? Oi, Tânia, bom dia. Nossa, é um prazer te encontrar nesse evento tão gostoso, em homenagem a nós mulheres, né? E Alamoni continua aí, firme e forte. Então, eu inclusive, bom, vocês já sabem, né, gente, que eu uso Alamoni, eu inclusive queria aprovação, o que que tu acha do look de hoje? Tânia, eu gostei muito, né? A Tânia está todinha de Alamoni, ela fez uma composição com a inicial do nome dela, Pérola, que está na Madri Pérola, e compôs com vários colares de pérolas, e esses colares em vários comprimentos, a Tânia arrasou. E olha esse anel. Mas e aí, Rosi, vamos falar um pouquinho da mulher. A mulher é encantada com semijóias, a mulher é encantada com bijuteria, a mulher é encantada com joias. Sim, nós mulheres, né, somos, lógico, a nossa natureza é muito vaidosa, e os acessórios, eles são fundamentais para complementar o visual. Ele faz toda a diferença, ele define a sua personalidade, ele define seu estilo, ele compõe, ele compõe a sua essência, é muito importante. E é muito bacana estar presente aqui num evento tão... Sério, eu já me emocionei há pouco tempo com uma entrevista, muito gostoso encontrar mulheres maravilhosas, amigas, colegas, conhecidas. Então, Tânia, eu estou adorando também esse evento, muito bem organizado, tudo muito gostoso, e eu percebi assim que tem mulheres de todas as idades, as mais jovens, as mais maduras, as de flor da flor da idade, tem todas as mulheres. Eu achei assim que a mulher desde pequena, digo assim, desde menina, já tem a consciência assim de a importância da mulher... De ser mulher. De ser mulher. Música 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 Música